Recebi essa matéria hoje e essa modelo colocou mais de 100 ml nos lábios. E aí me veio a seguinte reflexão, será que esse lábio tem uma distensão tessidual, uma capacidade de receber essa quantidade de enxergo? Será que vai haver uma migração desse enxergo nos tecidos periorais? Será que essa paciente vai estar bem, com saúde nos próximos anos? Como isso vai se comportar? Aí vocês podem me perguntar, ah, doutora Paula, mas o ácido hialurônico ele se degrada em aproximadamente um ano? Depende, gente, depende do tipo do ácido hialurônico, depende da pureza, depende de diversas situações no organismo. Hoje a gente tem visto que muitos ácidos hialurônicos têm ficado esse enxerto por muito mais tempo e está tendo deslocamento tessidual do preenchimento. Por isso que essa é uma dica que eu dou para os profissionais que me seguem, que são meus alunos, dizendo que nem sempre a gente consegue atender os anseios e os desejos dos pacientes. Mas eu vejo que seguir uma linha técnica mais natural e com mais saúde é sempre o melhor resultado estético. A estética não precisa existir apenas para esse momento, mas sim para toda uma vida. Então eu acho que vocês também concordam comigo e continuamos cuidando da beleza por aqui. e continuamos cuidando da beleza por aqui. e continuamos cuidando da beleza por aqui. e continuamos cuidando da beleza por aqui.